Circulando com Ronald Bilabo. Antes de qualquer coisa, solta outra vinhetinha, Laerte Afonso. Ai, de Deus do Senhor! Aê! Ó, Laerte Afonso, ele não é o melhor DJ do mundo pra encontrar trilha de parabéns, né? Você vê que ele deu uma infantilizada aí agora pra você. Mas tá valendo, tá, Ronald? Bom dia! Eu acho ótimo, mas eu tô fazendo 23 anos, eu acho que tem tudo a ver. Muito bom, Ronald. Feliz aniversário, amigo. O Lala é bom em tudo aqui, mas pra encontrar trilha de parabéns, ó, é um fiasco. Mas vamos lá, Ronald. Obrigado, gente. Muita saúde, muita paz. Foi ontem, celebrei bastante, celebrei bastante. Mandei mensagem pro Fred e pro Ricardo, que estavam de plantão. Então, foi divertido, foi divertido. Muito bom, muito bom, Ronald. Tudo de bom sempre, muita saúde, muito sucesso pra você. Obrigado, meu querido. Meu amigo, vamos abrir o Circulando, então. O Circulando especial de aniversário de 23 anos de Ronald Bilabo. 23 anos só de jornalismo, hein? Mas nem de jornalismo. Até de jornalismo é mais de 23. Então nem esse caô cola. Vamos abrir os trabalhos, então, falando do Emmy, né? O Emmy saiu aí, os vencedores. E tem algumas séries que ganharam vários prêmios, né? Conta pra gente. Tem, tem. Aconteceu ontem, né? A entrega, a cerimônia de entrega do Emmy, que é o maior prêmio da televisão norte-americana. E aí a gente tá falando de audiovisual, que a gente consome aqui no Brasil fortemente, né? E eu vou falar só de três séries que ganharam os principais prêmios, né? Ou de melhor série de drama, que foi Shogun, a gloriosa saga do Japão. E tá em cartaz no Disney Plus. E é uma série muito elogiada, porque conta a história ali de um britânico que chega ali no Japão, numa época em que a sociedade japonesa ainda tá se formando. É um livro clássico. Houve uma série aí, há muito tempo atrás, houve uma série na TV sobre o Shogun. E agora tem esse debate também, que as pessoas falam... Algumas falam Shogun, porque tem um acento agora, outras falam Shogun. Então já virou aí um outro debate à parte, se é Shogun ou Shogun, Yoga, Yoga. É aquela confusão que a gente sabe, né? Mas é uma série muito elogiada e ganhou ontem como melhor série dramática. A outra melhor série de comédia é uma chamada Hex, que também é muito legal, tá em cartaz no Max. Vocês chegaram a assistir Hex? Não. Não. Eu não vi, não. Ela conta a história... Vale muito a pena. São episódios muito curtinhos, Leandro. E são... Então, é 30 minutos. Então, pra gente, é maravilhoso. É. E conta a história de uma atriz, uma atriz que é uma comediante, já muito experiente, que tá fazendo a sua residência lá em Las Vegas, e ela precisa renovar o texto dela, que já tá meio datado. Então, ela é um agente de uma roteirista, uma jovem roteirista, conecta essas duas pessoas. E a série trafega por conta do choque aí entre essa jovem roteirista e essa comediante mais experiente. E aí, um conflito geracional sensacional, divertidíssimo. Ganhou ontem melhor série comédia, tá já na terceira temporada. E o Bebê Rena, que é uma... Que ganhou com a melhor minissérie, né? Uma história que não tem outra temporada. Vai ser só... Foi só aquela ali. Que tá em cartaz no Netflix. Tá disponível, né? Na Netflix. E Bebê Rena conta a história de um ator que foi... Que trabalhava como barman num bar, e aí ele atende um certo dia uma cliente, e essa cliente fica obcecada por ele, e se torna stalker, fica perseguindo o cara. É uma história real. Isso é que é mais assustador. E o melhor de tudo é que o ator que interpreta o principal, né? O rapaz que é perseguido em Bebê Rena, é justamente a pessoa que foi perseguida de verdade. Ele escreveu a história, a própria história, transformou numa peça de teatro, virou uma série na Netflix que estreou ali, escondida, ninguém tava falando muito sobre ela, de repente virou uma coisa, uma febre mundial, Bebê Rena, e tá em cartaz na Netflix. É possível que o nosso ouvinte já tenha assistido a essa série, mas se não assistiu, fica aí minha recomendação pra essas três séries premiadas. Shogun, A Gloriosa Saga do Japão, no Disney+, Hacks, Hacks, em cartaz no Max, tá em três temporadas, e Bebê Rena, uma série curtinha ali na Netflix sobre a história desse ator perseguido. Ficam aí as três recomendações pra quem estiver começando a semana e querer investigar, investir uma dessas três séries já premiadas e consagradas não apenas pelo público, mas também agora pela crítica na forma do Emmy. Ronald, a gente vai precisar correr um pouquinho nesse final, pedindo desculpa a você e a nossa ouvinte, porque a Ana Luísa tá se realizando que tem notícia importante depois pra fechar. Então deixa eu só falar uma coisa. Não, mas temos ainda tempo, um minutinho e meio. Vamos lá, com o Silvio nos cinemas. Silvio nos cinemas, a biografia do Silvio Santos, a gente perdeu o Silvio Santos há pouco tempo, falei brevemente disso na sexta-feira, mas eu estava falando de Rock in Rio, né? Tem Silvio Santos no cinema agora, interpretado pelo Rodrigo Faro, tá causando aí bastante assunto, a interpretação do Rodrigo Faro, tem um episódio ali do sequestro do Silvio Santos, que é um episódio focado nessa biografia nos cinemas. Tá em cartaz nos cinemas, acho que nem vale a pena a gente ver o trailer, queria só comunicar ao ouvinte da CBN, Silvio, Silvio em cartaz nos cinemas. E o Silvio aí, gente, é o Silvio, tá? É o Silvio Santos. Pra fechar, tem cinema também, Não Fale o Mal, Ronald. Filmezinho de terror pra deixar vocês animados com o James McAvoy, um casal que vai passar o final de semana na casa de outro casal, no mês desse final de semana eles descobrem que as coisas não são exatamente o que parecem, um casal tem que fugir do outro. Não Fale o Mal tá em cartaz nos cinemas, estrelado pelo James McAvoy. Quem acompanha filmes de suspense sabe que o James McAvoy curte. Então, mais uma opção aí no cinema, Não Fale o Mal. Ronald, muito obrigada, uma excelente semana pra você e a gente volta a se falar na sexta-feira. Pra todos nós, até sexta-feira. Tchau, tchau.